E aí galera, olha só a novidade Novo carro, mais um da Hot Wheels hein É uma Renault Sports, desculpa aqui Renault Sports RS01 Meu novo carrinho, ainda mais de corrida né É claro que eu sou muito fã da corrida, autolumidíssimo É, é meu outro carrinho da Renault Esse é meu primeiro carrinho da Renault Segundo carrinho da Renault né, oficial Mas eu tenho outro da, quero da Maiscito Maiscito Depois eu mostro pra vocês qual é Aqui ó Bom, antes de eu abrir ele Espero que vocês estejam deixando o like Se vocês estiverem gostando Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação Pra vocês não perderam mais nenhum vídeo Comentem nos comentários E compartilhe com os seus amigos Bom, Luiz É Agora eu vou abrir pra vocês Só que eu vou ter que deixar A cabra do celular É, desse jeito acho que vai na frente Aqui ó Vocês vão ver eu abrindo ele aqui Olha só Ok, a avalagem vai ficar abrida né Rapiada na verdade E aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou aproveitar de tirar umas fotos Eu comprei na Casa Vieira Lá no Farol Aqui é o modelo pra vocês verem Aqui o nome Eu vou deixar na descrição A história desse carro Como esse carro foi criado O diretor Coisa deles O curiosidade Epa Número 1 Renault Sport Na Aerofoil Aqui Aerofoil Renault Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem bastante like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Comentem nos comentários E compartilhem com seus amigos Então galera Eu vou ficando por aqui Fui Até o próximo Tchau 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 Obrigado.